Música Quesito Pelotão Cívico Categoria Banda de Percussão Juvenil Em segundo lugar, o Pelotão Cívico com 126,3 pontos O Pelotão Cívico, vice-campeão nacional de sua categoria É da Corporação Musical Municipal de Séries Goiás O Pelotão Cívico de Séries Goiás Em primeiro lugar, categoria Banda de Percussão Juvenil Com 138,2 pontos O Pelotão Cívico campeão nacional de sua categoria É da Banda de Percussão Lênin López É da Banda de Percussão Lênin López de Séries Goiás É da Banda de Percussão Juvenil Em primeiro lugar, com 99 pontos O maior campeão nacional é da Banda de Percussão Lênin López de Souza É da Banda de Percussão Lênin López de據 Categoria Banda de Percussão Juvenil, em segundo lugar, categoria Juvenil necessita de 80% para assegurar o seu título. Em segundo lugar, com 440 pontos e meio, 81,5% de aproveitamento, o vice-campeão nacional é a Corporação Musical Municipal de Sérgio Rosar. E em primeiro lugar, com 454 pontos, 84% de aproveitamento, o campeão nacional é a Banda de Percussão Lene Lopes de Sérgio Rosar. É campeão, é campeão, é campeão!